Alô, alô, senhoras e senhores, como é com vocês? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao quadro do meu canal em que eu vou responder a perguntas que vocês me fazem muito e como vocês já viram no título, o primeiro vídeo desse quadro não poderia deixar de ser sobre o Samsung Série 7 Chromos que é um notebook que eu fiz um unboxing aqui no canal há algum tempo e muitas, muitas pessoas mesmo me pedem para fazer um review desse aparelho então eu achei que era uma ocasião propícia para falar sobre ele como o primeiro episódio desse quadro então vamos lá, vamos falar sobre o Série 7 Chromos sem dúvida, um dos principais atrativos desse notebook é o apelo visual dele ele tem um visual muito bonito em alumínio escovado muito fino, é inclusive mais fino do que alguns Ultrabooks que estão no mercado como o Ultrabook da Dell que eu vi um dia desse não tinha e-drive de DVD esse Ultrabook e era até mais grosso do que o Samsung Série 7 Chromos que tem e-drive de DVD ele também tem uma tela bem grande, 15 polegadas apesar de ser uma carcaça de 14, ou seja, ele aproveita bem o espaço da tela as bordas do LCD dele são muito pequenas e por isso ele pode ter uma tela de 15 numa carcaça do tamanho de 14 e junto com o visual dele, ele tem algumas coisas que também agradam como o fato dele ser muito bem construído tem itens que a gente pode chamar de Premium porque são itens que só aparecem em notebooks assim e é uma faixa de preço mais elevada como por exemplo o teclado dele que é daquele estilo chiclete que é muito macio, excelente o teclado, isso eu posso garantir a vocês e que tem o recurso de retroiluminação você pode controlar isso tanto manualmente como deixar no automático ele tem configurações para o teclado assim como a tela também tem um sensor de luminosidade que pode se autoajustar à luminosidade do ambiente por falar na tela, ela é fosca e tem uma resolução alta de 1600 e 900 que não é tão estúpida quanto o Full HD não vai deixar os textos minúsculos mas mais um tempo já deixa mais espaço na tela para você trabalhar por exemplo com a edição de vídeo caseira a bateria dele é de 8 células quer dizer, tem maior duração mas como conta ela tem o fato de que ela não sai do aparelho então ela não é destacável ela é embutida se você em algum momento do uso dele precisar trocar a bateria você vai ter que fazer isso em uma assistência técnica apesar de que eu acho que não é uma coisa que você compra um notebook pensando eu acho que é uma bateria feita para durar muito tempo pelo menos todo o tempo que você como usuário comum vai passar com esse notebook em sua mão a configuração do notebook ela é bem competente ele tem um Core i5 de segunda geração e placa de vídeo Radeon 6750 que é uma placa muito boa eu achei que ela daria muito pau porque eu tive uma má experiência com outros modelos da AMD em não muito tempo mas não foi isso que aconteceu talvez até pela combinação dela com esse modelo de processador da Intel ela tem trabalhado muito bem não dá pau normalmente funciona bem a transição entre a placa de vídeo integrada da Intel e a placa de vídeo off-board é o próprio sistema que regula isso a depender do aplicativo que você está rodando é uma placa de vídeo que vai servir tanto para programas mais pesados quanto também para jogos, claro ela tem competência para rodar tanto jogos mais comuns como vamos dizer um microvolts quanto jogos um pouco mais pesados como por exemplo um Call of Duty da vida é um placa que você vai poder utilizar para esse tipo de coisa sem problema agora uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é o fato de que eu não acho que esse é um notebook para quem quer jogar exclusivamente por quê? primeiro porque ele é fino e isso tem seus contras por ele ser tão fino assim ele tem um sistema de refrigeração que não é tão sensacional assim então em sessões extremamente longas de jogos é um aparelho que vai ficar um pouco mais quente sobretudo na parte superior esquerda do teclado que é onde ficam as teclas WASD eu notei que depois de uma sessão de jogo do War Z um pouco mais prolongada essas teclas já começavam a ficar bem quentes e o notebook já começava mesmo a fazer aquele barulhinho de ventoinha rodando que não era nem tão comum assim por exemplo no modelo Samsung RF511 que foi o modelo anterior da Samsung que eu testei uma outra pergunta que me fizeram foi sobre o touchpad já ouviram falar que ele dá muito bug que ele dá alguns problemas meio estranhos e o que eu posso falar a vocês sobre isso é o seguinte quando eu peguei o computador de fábrica com os drivers que já vieram instalados eu não gostei de jeito nenhum do touchpad porque ele era muito pouco responsivo ele tem aquela função de você rolar para baixo com dois dedos e funcionava muito mal eu até fiquei bem frustrado com o touchpad pelo menos com os drivers de fábrica mas assim que eu formatei e instalei os drivers que são fornecidos pela Samsung o touchpad ficou muito melhor muito responsivo inclusive assim com a resposta tão rápida quanto a de um MacBook White que eu já tive ou seja, isso é muito bom e me animou novamente ele tem inclusive aquelas funções Pinch to Zoom que são de aumentar e diminuir fotos com dois dedos que a gente já está acostumado de fazer em smartphones e tudo mais então a nota que eu dou para o touchpad é boa não sei exatamente a nota para falar a verdade mas eu acho que ele é bom pode ser que ele eventualmente reconheça toques indesejados isso acaba acontecendo com muitos touchpads mas no geral, no uso do dia a dia que eu estou fazendo eu não tenho nenhum maior problema com ele como essa aqui é uma análise rápida eu acho que já posso fazer um resumo sobre o Samsung série 7 Cronos basicamente é um notebook que eu recomendo mas acho que não é a escolha ideal para as pessoas que querem comprar principalmente para jogos e isso não é porque ele é pouco potente ou porque ele não suportaria é pelo simples fato de que ele preza mais pelo design pelo fato de ser fino e bonito e por isso ele acaba comprometendo funções que dizem respeito à refrigeração e todo esse tipo de coisa que é requerido por jogos recomendo então para pessoas que querem um notebook potente que podem rodar jogos eventualmente e que sobretudo seja muito bem apresentável porque é um aparelho muito bonito que tem uma tela muito boa com um acabamento bom e tem muitos itens que o tornam um aparelho assim de uma linha premium uma coisa que é acima do que a gente tem disponível no mercado no Brasil hoje como por exemplo o touchpad retroiluminado espero que vocês tenham gostado aí dessa rápida análise que eu fiz se vocês gostaram clique em gostei e se é o primeiro vídeo que você está vendo no meu canal aperta em inscrever-se para você não perder as próximas versões do quadro Rodrigo Responde um abração para vocês pessoal até mais e falou bom o e aí o o o o o o Obrigado.